Oi, 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 oi! Bem-vindos a mais um vídeo na casa da mãe. Não é na casa da Deise, na casa da mãe do pai. Oi, tudo bem? Oi, oi, bom dia. Bom dia, bom dia, olha só, gente, que delícia. E o arroz da mãe, a mãe já faz há anos, né, mãe, daquele jeito de ferver. Sim. Tu não faz o que a tua mãe avisa, o que a tua mãe faz, o que a tua mãe te ensina quando tu é solteira? Tu gasta gás durante 10 anos. Daí depois tem que aprender na internet. Daí aprende na internet, olha só. Aprenda com o que a tua mãe te fala e não com o que os outros te falam só, né? É. Olha só, gente, o arroz é basicamente daquele jeito que eu falei pra vocês ali, sabe, de ferver. Olha que delícia aqui, gente. É sobrecoxa, né? Sobrecoxa. Coxa e sobrecoxa. Coxa e sobrecoxa com batata e cenoura. Aqui, ó, repolhinho refogado, moqueado, que tem gente que fala, né? Aqui tem tomatinho, tomatinho com cebola. Olha aqui também, ó, cenourinha com cebola, chuchu. E ali? Ainda feijão. Feijãozinho. Hum, e aqui o macarol. E olha ali, o dono da casa. Os donos da casa estão aqui. É Snow. E aqui é Snow, né? Gente, eu vim aqui pra mostrar pra vocês, ó, floriu aqui, deixa lá pelo outro lado. Olha que lindas essas aqui, gente. Essas aqui são aqueles tipo beijinho. Eu não quero pisar nelas, mas olha só ali, gente, que linda que floriu a orquídea da mãe. Muito linda, né? E essas aqui também, ó. Olha, ó, esse aqui é o beijinho. Vocês conhecem essa daqui, ó? O que que acontece? Se você pega essa coisinha aqui e você aperta. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ele abre e daí ali dentro tem a sementinha. Daí já vai nascer mais, ó. Ó, aperta, Carol. Ó, pega aqui, aperta e joga lá. Pega uma bolinha. Pega um pouco. Pega essa aqui, ó. Essa aqui tá mais gordinha. Essa? Aham. Opa, aperta, aperta. Ó. A cara dela. É muito legal. Só que com cuidado. É, já estoura. É, ela estoura. Chegamos em casa e tem um alguém ali, ó. Olha só. Tá varrendo pra mamãe? Olha que linda. Tá aprendendo a varrer, né? Lembra que a mãe falou na frente do corpo. Passa na frente do corpo, vassoura. Isso, passa na frente do teu corpo. Tá aprendendo, gente. Enquanto ela tá varrendo ali pra mim, dando aquele jeitinho, sabe? Olha só. Eu ganhei essa capelinha aqui da Jaque, lá do Dona Jaque, gente. Olha que lindinha essa capelinha. Daí eu coloquei aqui com a Sagrada Família. Aqui eu já tenho a minha cruz com a Sagrada Família também. Mas eu coloquei aqui. Eu tava pensando se eu ia colocar aqui a Sagrada Família. Ou o São que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui o São Gabriel, né? O Arcanjo Gabriel. Eu também tenho aqui a Santa Rita. Também tem outros ali, né? Mas eu tava pensando qual que eu ia colocar. Daí eu coloquei a Sagrada Família. Eu ganhei também essa imagem do Maria Passa na frente dela. Olha que lindinho, gente. Ganhei também essa cesta aqui dela. Olha só que lindinha. Eu tô colocando aqui umas verdurinhas pra deixar aqui. Olha só que lindinha, gente. Meu Deus do céu, muito top, né? Aqui eu tinha aberto o fogão. Até vou fechar o fogão já, gente. Porque à noite a gente também não vai comer em casa. A gente vai jantar lá na casa da Jac, da minha irmã. Ela vai inaugurar a churrasqueira dela. É que eu tinha ligado o fogo pra fazer a água, esquentar a água. Já vou fechar o fogão também. E olha mais isso daqui que eu ganhei da Jac também, gente. Olha que lindo. Esse daqui, ele é aquele com ar de resina. Ele é efeito oceano, gente. Olha só. Olha que perfeito, gente. Com efeito oceano. Olha, vê se não parece bem assim, ó. Que é areia, o mar vindo, molhou. Olha que perfeito, gente. Amei demais. Ele vai ficar aqui junto com as minhas tábuas aqui enfeitando. Mas já sabem, né? O povo que não pode colocar a panela, não pode cortar, não pode nada. É só pra enfeitar, né? E eu apareci aqui. Que agora não tinha aparecido, né? Gente, vocês que estão chegando aqui agora, sejam bem-vindos a se inscrever aqui no canal. E vocês que sempre estão por aqui também, sejam bem-vindos a estar aqui comigo, né? Muito obrigada pra cada um de vocês que está aqui, que está chegando agora. Muito, muito, muito obrigada. E, gente, deixa eu falar, porque esse final de semana vai ser um final de semana corredinho, né? Corredinho que eu digo assim, com bastante coisa pra fazer, né? Hoje nós... Ah, eu nem falei pra vocês. Ontem eu estive na casa da Jac, não gravei, mas ela gravou lá o dia, as coisas que ela fez. Café da manhã gostoso. Café da manhã, café da tarde. Da manhã eu fui trabalhar. Ó, caiu, amor. Achei que ela tinha caído, mas foi a vassoura que caiu. É, foi um dia bem... Ah, olha aqui, gente. Coloquei... Eu estava fazendo café, daí eu fui lá na mãe e levei dentro desse copo aqui o café pra mim tomar lá. Deixa eu colocar aqui pra lavar, tem que secar a louça, né? Mas eu estava falando pra vocês, vai ser um final de semana, cinco, bastante coisa, né? Hoje eu fui lá na Jaque, eu fui trabalhar de manhã, saí do trabalho e fui direto lá pra Jaque Tomasi, lá na dona Jaque. Hoje eu fui ali na mãe, almoçamos ali, a noite tem jantar lá na casa da Jaque, da minha irmã, churrasco. Bem, nós vamos lá. E amanhã é aniversário do meu sobrinho, de dois aninhos, do filho do irmão do Jais. E assim vai ser o nosso final de semana, né? Bastante coisinha pra fazer e vamos por aí, né? Tamo aí, gente. E como não pulo, estamos prontos pra ir lá na casa da... Fazenda. É Recanto! Recanto, J.J. Recanto, J.J. Né? Estamos indo aqui, já está ali arrumadinho. Quem mais passa o óculos na roupa? Não deve. Não faça isso, mas eu também faço. O Jais, tu está combinando com as plantinhas lá atrás, amor? É, é bem lindo. Ele é a minha plantinha que eu rego todo dia com muito amor. Hum? Não? Aqui é a Carolzita, tá lindita. Aqui é a mãe e mãe. A mãe e mãe é bom, né? Segura assim, mais pra baixo. Ó, mais pra baixo, mais pra baixo um pouco. Tô aqui com uma caminheta. Eu amo essa calça rasgada aqui, gente. E embaixo, no pé, vira, vira, vira. Pra baixo. Tá de alto, tá? E ali tá meu chinelo. É isso aí. A Carol tá ali. Vamos lá. Bora. Bora, 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 bora. É a minha mússolinha da Dora Aventureira. Dora, 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 Dora Aventureira. É. Sempre conquistando tudo que sonha. É isso aí. Sejamos Doras Aventureiras na vida da gente. Bora ser Dora Aventureira. Chegamos aqui na casa da Jaque. Já está ali, ó. Tá picando a linguiça. Mãe e pai estão aqui. Ó, que delícia. O Sérgio ali tá assando. A Jaque tá aqui. Oi, Jaque. Oi, tudo bom? Ali, ó. O Sérgio tá assando ali. E olha que bonitinha, gente, também aqui a... A churrasqueira dela é igual a nossa, gente. Igualzinha a nossa lá. E olha só que... Que legal que ficou aqui essas... Como é que é o nome disso aqui? Essas poltronas aqui. Que lindo, né? Que coisa que incendiou. O Sérgio tá assando ali. 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 Você afavora, caramba? É, meu cara, tu não vem vendo, mas não é caramba, tudo no pijolo, né? Depois tem problema, né? Depois não acaba, né? Agora a gente tem problema. Já vem de um, tu acaba. Gente, já estamos no outro dia e agora nós já estamos indo lá no aniversário do Joaquim. Acho que eu falei pra vocês ontem, né? Que esse final de semana ia ser, assim, bastante compromisso. Estamos indo lá no aniversário do Joaquim, fazendo dois aninhos. Ele é filho do irmão do Jaiso. É mais velho do Jaiso? Ou seja, meu sobrinho. Ele é mais velho, Jaiso? É. É do irmão mais velho do Jaiso. Onde ele mora, gente, é uma chácara. Então, assim, por isso que a gente está aqui nessa parte que eu mostrei um pouquinho pra vocês ali, onde tem bastante desses... Matos, né? Mato, como é que se chama? Pastos, né? Daí tem bois, né? Mas é arroz... A gente está, acho que é na rodovia do arroz. O que você fala isso aqui, né? No Vila Nova. A gente acabou de passar pela fábrica do Vila Nova. Mas daí é até dentro, né? Sentido Jaraguá do Sul. Olha lá, gente. Eu mostrei pra vocês aí, né? Essa parte, assim, tem bastante pastos. Aqui tem bastante de arroz. Onde o meu cunhado mora é uma chácara. Então, a gente passa por toda essa parte aqui. Ai, gente. Olha isso ali. Vocês vão ter visto. Olha aí. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Aí é tudo arroz, né, mãe? Olha só. Tudo aí tem arroz. Ali também, né? Olha isso. E daí a gente acabou de passar pela fábrica Vila Nova, que é a fábrica que faz com os arroz. Que processa, né? Os arroz. E olha que lindo, ó. Isso ali é muito bacana, gente. Essas placas solares. Usando essas placas solares, ele traz, né? Economia. Aquilo que eu tava falando pra vocês, sobre economia doméstica, né? Tu acaba gastando um pouco mais quando tu vai colocar. Só que depois reverte minha economia pra ti, né? Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Gente, olha esse pôr do sol. Olha que lindo. Pra lá é tudo. Ali tem uma lagoa, né? Aqui assim, ó. Tem uma lagoa. E olha esse pôr do sol. Que lindo! Que lindo! E olha essa menina, que linda. Aqui nós estamos brincando. A gente tá brincando de pingue-pongue aqui, ó. É. Aqui, ó. Estamos brincando de pingue... Pingue-pongue. Ela tava brincando da... A gente também brincou da brincadeirinha que teve lá na tia Jaque ontem, né? Do copo. Lá no canal da tia Jaque Jurema vai ter. Né? A gente brincou hoje aqui. A gente pegou as bolinhas e brincou eu com ela um pouquinho enquanto o papai tá jogando bosta. Ó! Ela tá amando jogar pingue-pongue aqui, né, amor? Ela amou, gente? Aqui, ó. E olha só... Tá indo? Tá indo? Tá indo. Tô aqui agora editando vídeo pra vocês. Último take que eu gravei mesmo no domingo foi ali na mesa de pingue-pongue com a Carol ali. Depois a gente pegou, foi, tomou mais um café, conversamos. Gente, foi um final de semana muito bom. Bom, eu tava... Já vinha conversando com vocês sobre como que eu estava, né, pra espera desse dia 24, né? Que seria o dia em que era pra nascer o meu bebê se a gente não tivesse perdido, né? E o início dessa semana, o início da semana, lógico, domingo começa a semana, né? Mas vamos dizer, na segunda-feira anterior, desse domingo, esse final de semana, eu comecei a semana pra baixo, até dei uma sumida do Instagram, um pouquinho aqui também do YouTube. E Deus, ele é tão maravilhoso, né? Eu conversei com vocês até nos vídeos anteriores, num vídeo que eu falei que eu tinha voltado, que eu tava voltando a gravar aqui com vocês, que eu conversava com vocês e eu falei pra vocês que eu não sabia o que me esperava nesse dia, né? E quando eu fiquei sabendo desses compromissos no dia 23 e no dia 24, eu pensei, cara, por que, senhor? Por que, senhor, esses compromissos? Eu queria ficar em casa, quieta, sozinha, sozinha aqui com a minha família, sabe? Mas surgiram esses compromissos e, gente, quando a gente diz que Deus sabe o que é melhor pra gente, Deus sabe o que é melhor pra gente. Porque ele encontrou uma forma de encher o meu dia, de mudar o meu foco, de fazer eu olhar por outro lado, aquilo que eu falei pra vocês, de fazer eu olhar as belezas que eu tenho na vida, os pequenos milagres que eu tenho na minha vida, a minha família, esses milagres diários de saúde, de alegria, né? A vida dos meus pais, das minhas irmãs, da minha filha, do meu marido, comemorar o aniversário do meu sobrinho, comemorar essa conquista da minha irmã de inaugurar a churrasqueira dela. Então, tudo isso Deus vem mostrando aos poucos, né? E essa é mais uma prova de Deus mostrando, né? E eu poderia simplesmente finalizar o vídeo aqui, mas eu quero te mostrar que às vezes até naquele momento de dor da gente, a gente tem que tentar virar, olhar o outro lado. E Deus ajuda a gente nisso. Deus ajuda a gente a mudar o olhar, a mudar o jeito de ver as coisas, sabe? E por isso que eu queria vir conversar com vocês, como eu não... Vocês sabem, né, gente? Eu não gosto muito de trazer coisas tristes. Eu quero trazer pra vocês sentimentos bons, coisas boas, né? Não tô querendo puxar o assunto da época em que eu perdi o bebê. Tá aqui no canal, né? Tá ali, contei pra vocês uma parte da minha história, uma parte da minha vida que eu quis aqui compartilhar com vocês. Como eu sempre digo, gente, eu não compartilho 100% do meu dia aqui com vocês. Isso aqui não é um reality show, não é algo que vocês estão vendo toda hora, tudo que eu faço. Tem coisas que a gente faz que não aparecem aqui. Muitas coisas, porque de 24 horas de um dia inteiro, né? A gente dorme. Tem coisas que eu faço que não aparecem aqui. Mas são coisas assim, aprendizados que eu quero trazer. Porque o meu intuito aqui não é mostrar aqui pra vocês a minha vida. O foco não sou eu. O foco é o que a gente pode levar a partir das vivências que eu estou trazendo aqui pra vocês. O que que vocês, que pode agregar na vida de vocês com as coisas que eu faço aqui, que vocês podem olhar, é uma dica, é uma palavra, é algo que traga algo bom pra vocês, entendeu? Então, dessa vez, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar pra vocês que nesse final de semana que eu estava tão apreensiva, sabe? Como que seria? Deus preparou tudo tão maravilhoso, gente. Deus foi preparando. Não vou dizer que no sábado de manhã, quando eu acordei, eu acordei, eu fiquei na cama, eu chorei, 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 chorei. Levantei, levantei, lavei o rosto, me arrumei e segui. E no domingo, teve momentos em que meus olhos encheram de lágrimas, que a voz ficou embargada. Agora eu estou aqui conversando com vocês. Dá essa embargada às vezes. Isso vai acontecer. Mas tem um Deus, acima de tudo, que nesse momento em que a gente não está conseguindo caminhar com as nossas pernas, ele está pegando a gente no colo e está levando a gente. E isso não acontece só comigo. Acontece contigo também. Então, qualquer que seja o problema que tu esteja passando nesse momento, saiba que se tu não está conseguindo caminhar com as tuas pernas, Deus está te carregando no colo, tá bom? Então, eu espero que tu tenha um final de semana abençoado, maravilhoso, protegido por Deus, tá bom? Fica com Deus. Te espero aqui semana que vem, tá? Um beijo. Fica com Deus. Aproveita muito aí a tua vida. Beijo. Fui.